o que é bom já bicho é bicho fone sejam bem vindos kinga pedro tv tamo na alça e nhấtamos no quadro biom what tá aqui num cenário o diferente não imagina todo mó bofa gastei fator whose mãos aqui se Italia e como gastar de férias, pô, já tava boa coisa, boa ansioso pra começar a gravar as cenas, já agora tô de férias no salo, tem um espaço suficiente, um tempo suficiente pra poder trazer mais material, mais cenas pro meu canal, já, agradecer aqui todo o people que eu tenho dado love, tem feito a subscrição, já agora, antes de começarmos a falar sobre mais um tema, é pra tais ali, chegaste até aqui, meu mano, é pra não aperta esse coração, mete mesmo um like aí agora, partilha a cena, ajuda a cena a crescer, não é pra ficar cá tua espera, e aí, depois de fazer esse malmo, vamos já começar com o termo, primeiro é o like, meu irmão, tá fixe, agora, faça a subscrição aí, não, tá bom, agora, partilha a sua cena, pra que mais pessoas também possam ter acesso ao canal, mano, e aí, tá fixe, meu irmão, porra, tamo junto, monique, é pra, hoje tô aqui, pô, um gajo decidir gravar esse malmo com a camisola do, do, do melhor clube do mundo, primeiro de agosto, pô, que sinto muita falta de tá no estádio, de fazer parte da claque, do gamente, um gajo, um gajo é um adepto ferrenho, do primeiro de agosto, eu não fico na tribuna, não importa quem eu sou, gravamos na claque, tais a ver, sinto boa falta desse malmo, é pra Corona vir, tem que a cabeça merda, e nem vamos começar a voltar de novo pro estádio, e curtir os anos de banheiro, olha, hoje, hoje, eu, hoje, eu, trago-vos um tema, um bocadinho, é um tema que as pessoas, já, praticamente, sabem, né, uma cena que tem que estar a acontecer, mas eu vou falar um bocadinho, sobre o bife, que envolve, o declive, pra quem não conhece, Daniel Macedo, baby, e o rapper, o rapper, Fedilson Ananás, do grupo, a ascensão, Fedilson Ananás, e declive, tem estado a mandar-se muitas endereitas ultimamente, ai, ultimamente não, começou já há um time, tais a ver, começou há um time, tudo começou quando o Fedilson fez um certo comentário, que, pá, nunca eu fiz, pá, ninguém explica conta muito bem o que que aconteceu das a ver cada um vem e apresenta a sua versão mas o que tudo indica é que um diz que o outro é que começou e o outro diz que ele começou até algum tempo os dois publicamente não assumiam essa cena ninguém assumia que havia um bife entre eles mas o que que se tem notado tem visto que cada um dos rappers quando lança um projeto tira sempre uma é para mandar sempre umas indiretas e o Pipo tira as duas conclusões estás a ver a coisa de alguns meses os dois foram convidados pelo 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 FlySquad pela equipa do reis de rompimento para atuar em Milinga isso foi acho que em março a memória não me falha março ou fevereiro a memória não me é um dos elementos da extensão que é o s Bruno e na sua na sua na sua na sua atuação mandaram umas farpas ali cada um entender que estavam a ficar mesmo o declive o declive foi postulado como vocês sabem o declive é um rapper que ficou conhecido nas dígias musicais pelos freestyles que ele tem disponibilizar voltou para o estúdio fez um outro freestyle se lembra não me falaste que deve ter sido no preço-seiro o normaliplas mais umas fartas ali para o o Phillius Ananás e vai continuar a escola desta vez a cena ficou mais pesada que nunca a cena tá nós já passamos deve para minha atenção do controlo tá sabendo sabe só lembro do controle o o o o decreive acabou de lançar agora uma efe intitulada tá fica sério para para quem ouve para quem ainda é o título da ficar ser ou pode vão pensar melhor uma coisa está a ficar sério o bife dele com o Fedilson para levar mais sério o game como é que é a pa este é um duplo sentido e cada um tira as suas conclusões mas a verdade é que nesta 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 ep está a ficar sério do Fedilson do objetivo Daniel Marcelo não é que tem um rapper que 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 reside entre Itália e o Brasil nesta 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 há uma faixa intitulada a brincadeira tem hora que é é uma faixa que do princípio ao fim foi toda ela escrita a é bombardeando o Fedilson Ananás já já há muitos analistas já já muitos há muitos críticos do Revo que já analisaram essa faixa nesta faixa verdade seja dita as pessoas muitas vezes menosprezam o declive dizem que se calhar não está a nível do Fedilson Ananás coisa que eu não concordo porque o declive é um gajo que veio que pa não é fácil fazer uma estrada só por freestyle e ser respeitado pelo menos comuns mas é é é é é é é é é um gajo é destimido um tipo um centímetro de ninguém e e enfrentar um rapper com um como é o Fedilson que tem 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 o base de muitas contas da old school para quem não conhece o 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 essa mesma coisa a tributo que o Fedilson Ananás tem um declive nessa faixa brincadeira tem hora ja tropele o machucou e na feira está tudo o que tinha que fazer Alfça dia o Nanai e neste momento é o usa Matorbo reto tem estado enケto duas e com Tilson Ananás também responda aquilo que foi direcionado, se antigamente havia muitas indiretas, se diziam, não mandei isso para atar, não mandei isso para fulano, mas nesta faixa, nesta EP, brincadeira tem hora, o Declive direcionou-se exclusivamente ao Pedilson Ananás, só para vocês terem uma ideia, nesta faixa ele afirmou que o único Ananás que ele conhece é a Kangimbo, o Walter e o Nicole, quer dizer, tirando a Kangimbo Ananás, Walter Ananás e Nicole Ananás, já não conhece nenhum outro Ananás, para quem não sabe, o nome do Pedilson é Pedilson Ananás, ele também diz nesta música, ele pegou pesado, mas ele ainda diz que só não pega mais pesado, se só não apertou ainda mais o Pedilson, porque os pais deles também são do Ananás, vou só desligar, porque tem um Nila que está fazendo muita confusão, ele disse que não pegou mais pesado, porque os pais deles são do Ananás, então há muitas, há muitas lines, há muitas, muitas, muitas lines, nessa música, convido-vos a ouvir a música, brincadeira, brincadeira tem hora, não é, do rap The Cleave, é uma música muito, muito forte, é um bife extremamente rígido, aliás, a música está aqui a passar, a música está no fundo, está no fundo, não é, vocês podem ouvir lá no fundo a música, e também podem até a página do próprio artista, do Youtube, ou vão para o Google, escrevam The Cleave, brincadeira tem hora, e vocês vão poder ouvir a música, é uma música muito forte, há muitas, 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 muitas lines, está com um videoclipe também muito fixe, muito agressivo, e pronto, agora, agora que finalmente foi assumido por um dos rappers, porque até então, ninguém estava assumindo, quer o Fedilson, quer o The Cleave, agora que o The Cleave assumiu mesmo que há, o bicho é mesmo com o Fedilson, é pá, vamos, vamos ficar à espera que o Fedilson responda, ou não, se não responder do meu ponto de vista, no meu ponto de vista, como amante do bom rap, acho que é uma música do bom gato, porque essa cena de falar, não, vamos, no silêncio, às vezes, é melhor arma, não sei o que, não, quem cala, consente, eu acho que se o Fedilson não responder, é porque o Fedilson está a perder, é porque o Fedilson reconhece que não está em condições de responder o The Cleave, mas, no meu ponto de vista, eu acho que o The Cleave, o Fedilson tem material, mais do que pesado, mais do que pesado, para responder qualquer rapper da nova geração, o Fedilson é um dos rappers mais fodidos do jogo atualmente, aliás, não é só o Fedilson, todos os niggas do projeto da extensão, são os niggas muito fodidos, que eram o S. Bruno, o Leonardo Friese, o Sentinela, é pá, são niggas que quando pegam na caneta, para escrever uma cena, é pá, não esquece, é um álbum que é pá, tira do sério, por isso, vamos ficar esperando o Fedilson, na análise, responda a música, brincadeira, tem hora, do rapper The Cleave. Nós vamos fechar a nossa análise, não foi muito profunda, mas deu mais ou menos para tentar esclarecer, para tentar explicar o que é que está acontecendo, vou pedir também, carecidamente, ao Pipo que está aí, que continuem a mandar sugestões para nós, é pá, mandem sugestões, para nós analisarmos, nós, às vezes, também, não temos muita cena para analisar, é pá, mandem sugestões, nós queremos analisar aquilo que vocês pedem, vocês que são subscritores, estamos a caminho de um bom número, pedir também aqui para todos os pequenos empresários que estão a pensar em começar um negócio, e não sabem como promover, pá, entrem em contato conosco, mas nós estamos abertos, podemos fazer um dia o fixe, é só ligar para nós, 912 86 86 40, e aí vamos fazer, vamos fazer uma cena fixe, é família, estamos juntos, vamos voltar numa próxima edição para falar de mais um tema, para fazer mais uma análise, para ter mais uma entrevista, o resto é família, o resto é história, desculpem, o resto é história, estamos juntos, família, brevemente, temos brevemente, uma rubrica, nova para o nosso canal, vamos começar a fazer análise de duas pessoas, eu e o meu boy Abelardo Benjamin, não é, ele não está aqui, para falar, para fazer a primeira análise comigo, mas a partir da próxima edição, possivelmente, já estará cá, e a ideia é que com a presença do Nigga, nós possamos ter mais propriedade, não é, para debater certos termos, para não ser eu apenas a emitir a minha opinião, seremos duas pessoas a omitir uma, a omitir duas opiniões, que já, 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 já vai muito de encontro com aquilo que são as expectativas dos nossos, dos nossos, dos nossos subscritores, já mano, estamos a pensar em vocês, vamos continuar a evoluir, Kinga Pedra, que é água de dia, todo o building da gosto, com o coração, o resto, é história. Kinga Pedra